As marcas do acidente ainda estavam espalhadas na avenida Niemeyer, no setor Buriti Sereno, em Aparecida. Junto dos estilhaços, garrafas de cerveja. Essas fotos tiradas pela polícia militar mostram a situação que os carros ficaram. Dentro de um deles estavam as garrafas. O grave acidente tirou a vida de Darico Borges da Silva, de 85 anos de idade. O acidente foi por volta de uma hora da manhã dessa quarta-feira. O carro do seu Darico tinha estragado e algumas pessoas então pararam para poder ajudar a empurrar. Ele continuou dentro do veículo ali para fazer as manobras. Foi quando então eles foram surpreendidos por um outro carro, provavelmente em alta velocidade, que atingiu em cheio o carro em que seu Darico estava. O SAMU foi chamado, prestou atendimento, tentou reanimar o idoso, mas ele acabou morrendo aqui mesmo, no local. O carro onde o idoso estava chegou a ser arrastado por cerca de 30 metros, segundo a polícia militar. O homem que atingiu o carro do idoso é Genoelio da Silva Araújo, de 34 anos de idade. Ele prestou o depoimento ainda no mesmo dia e passou por exames aqui no IML que constataram a embriaguez. Ele disse para os peritos que bebeu cerca de 10 cervejas. O caso agora é investigado pelo 4º Distrito Policial de Aparecida. Ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, estando sob a influência de algo. Não houve fiança e ele foi recolhido aqui em uma das celas da Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.